Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Jesus Qual é o som? De quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra Qual é? Qual é o som? E esse é o som O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta Vamos, vamos E esse é o som O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta E esse é o som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Vamos lá Esse é E esse é meu som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Amor O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta Esse é o som O capinteiro arrumando a casa O capinteiro arrumando a casa Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Vamos, 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 vamos Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo Mais lindo Como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus me ensinar Vamos, vamos Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é o som? Esse é o som Qual é? Qual é? Transcrição e Legendas Pedro Negri